Oiêê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal dia 14 de abril domingo, carinha inchada, vocês vão me acompanhando aí, espero que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Vou sair para fazer uma caminhada agora, hoje como de sempre né, Chico me acordou às 5 da manhã, levantei, dei um petisquinho para eles e ó, deitei de novo. Levantei agora, são sete e pouquinha, então vamos lá caminhar. Ai gente, não tá aqui não... Sumiu! Bom dia! Achei, a pessoa tava escondida aqui no fundo, entre ele e gravante procurando e nada. Mas achou, né? Achou? Achou? Se assustou eu entrando? Tem o barulho do portão. Ah, tem café? É, é de hoje o barulho do portão. Vai chover! Vai chover! Vai chover! É... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, bora voltar pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mamãe deu mais cedo, mamãe foi só levar o lixo, tá bom? Tá bom. Bom dia, princesa. Bom dia, tá cochilando, acordei ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, lugarzinho que eu faço bagunça. É um tiro e pão de coisa toda hora, sempre tem que estar organizando. Aqui onde eu guardo meus produtinhos de limpeza, dentro daquela caixinha lá tem esponjinha, paninho, sabão em pó, ali tem saquinho de lixo de banheiro, umas escovinhas, tira pelo, bicarbonato e ali os produtinhos. Agora tá organizadinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. acho. E vida tá aqui. Amorzinho. Você gosta de ficar aqui, né, bem? Gosto. Entende? E agora vai rolar um pão com ovo e bacon. O que eu tô fazendo? Eu tô comprando bacon em pedaço, eu pico e congelo ele. Fica soltinho, ó. Tá vendo? Porque tem aquele que já vem picadinho assim, num pacotinho, mas às vezes eu não quero usar tudo, e fica difícil de tirar. Então, guardando ele assim, ó, já picadinho, ele fica soltinho e eu posso usar a quantidade que eu quiser, fica mais fácil. E olha só que delícia! O pão é aquele artesano, pão na chapa, que eu amo. E aí, passei um pouquinho de maionese, um pouquinho de ketchup, coloquei ovo, bacon e tomate. Gente, que delícia! Uma coquinha pra acompanhar e bora almoçar. E, minha gente, tudo na paz por aqui. Terminei de lavar roupa, já estendi, lavei as loucinhas que eu sujei, tomei um banho, lavei esse cabelo que tava precisando, meus bichinhos estão dormindo, casa organizada. O que que eu vou fazer? Descansar agora, pra começar bem a semana. Obrigada por me acompanhar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!